A CIDADE NO BRASIL Espera aí, não arranques, tem aquele... Espera aí, espera aí! Aí! Estás? Vamos embora para mais uma voltinha rápida com um subscritor! Como é que é? Nunca andaste aqui? Não, é a primeira vez! Primeira vez? Vamos lá, já não temos muito tempo, mas vamos dar uma voltinha... ... com o subscritor! GAN! 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 Mas pronto? Vai! GAN! 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 E aí 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 Sim, mas eles são pilotos. Eu sou um completo amador. Vou ter que fazer para a próxima, amor. Ele fala, mas anda aqui embrulhado com os piores. Vai devagarinho. Já acabou a bandeira vermelha. Já acabou. Já acabou. Já acabou. Você gostou? Sim, é. Primeira vez na pista. Um campo que até não está mal. Não está mal. Andamos embrulhados aqui com os brutos. Pois que é um piloto classe. É taco. Bem, agora é aguardar pela próxima sessão ou pelo próximo vídeo que eu sei. Mas até logo vejo como é que vou editar isto. GAS! GAS, malta! GAS, malta! GAS, MÁ, MÁ! GAS, MÁ! GAS, MÁ! GAS, MÁ! GAS, MÁ! Olho de GoPro. Olho de GoPro. Bem, pausazinho entre sessões. Vais andar? Claro, não. Foi um impostor eu só para ver os outros o passarem. Temos aqui o meu amigo Adriano que está a fazer um vídeo espetacular aqui com o Iconics. Portanto, vamos ter um vídeo em pista. Bem feito, não é como os meus, é bem feito. Agora, vamos só ver onde é que está o João Cruz e o Gil e essa malta. Vamos só ver onde é que eles estão. Olha, e como eu estava a dizer, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Tinha que ser aqui. Coca-Cola, cerveja, boa vida. Não, 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 eu não comi nada, eu não comi nada. Não, não, não. Pausas entre sessões, esta malta é só álcool e bifanas. Olha, Gil, eu olhar. E eu olhar porque tenho a mania que sou fitness. Olha, Gil, bota abaixo. Toma! É para pôr os níveis. Pois é. Está a repor, está a repor o óleo da caixa. Vamos andar aqui com o PJSR numa sessão. Ele já tem o papel para se estiver borrado limpar o cozinho. Mas o intuito desta sessão é que a seguir ele vai andar no próprio carro dele, não é? Ah, ora bem. E depois vais tu com o papel. Então, eu vou fazer aqui um bocado de instrutor. É, exatamente. Tu nunca andaste aqui. Nunca andaste aqui. Tu vais andar com o teu carro no Estoril sem conhecer as curvas. Sem conhecer as curvas. Brutal. Então olha, aprendes agora um bocadinho comigo, hã? Há que ter amor ao carro, não é? Eu não sei para mim, mas vou tentar ensinar. Tá mal. Vamos embora.